É lua cheia Rejas e orações Curandeirujas, séquas Na defumação Murmureu, lombreu, a lamparina clareia Sananga nos olhos é cura certeira As mãos acalando na comunhão Te beijo e caboclo, sai mãe do corpo, sai Fecha de água, pé, ayahuasca, tem paz Tem cantado, sai mal olhado, sai Caboclo em gestão de rapé Caboclo de fibra e de fé Usa copaíba, catuaba, anjiroba e guaraná Usa Unha de gato, contra as ervas, traz a folha do baricá És guerreiro e tá garantido o teu dom de curar São Benedito abençoa meu povo A medicina da selva é o antigo e o novo Na trilha do verde surge a esperança E o remédio pro meu coração Tá garantido o 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 Sou o caboclo curandeiro, da floresta o herdeiro Caboclo em gestão de rapé, caboclo de fibra e de fé Usa copaíba, catuala, antiroba e guaraná Usa unha de gato, quantas ervas traz a folha do baricá És guerreiro e tá garantido o teu dom de curar São Benedito abençoa meu povo A medicina da selva é o antigo e o novo Na trilha do verde surge a esperança E o remédio pro meu coração Tá garantido o ô Tá garantido o ô Sou, sou o caboclo curandeiro Sou o caboclo curandeiro Sou o caboclo curandeiro Da floresta o herdeiro Sou o caboclo curandeiro Sou o caboclo curandeiro Sou o caboclo curandeiro Da floresta o herdeiro